E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, começamos aí a nova temporada no COD, né? Agora é o Black Ops 4. E hoje vai começar já os vídeos de Black Ops 4, então tô trazendo algumas coisas aqui pra vocês. Nesse primeiro vídeo eu vou estar mostrando todas as armas do jogo que tem até agora e as inspeções de armas, né? No caso agora tá diferente, você tem que apertar a setinha pra esquerda, aí ele vai inspecionar a arma. Hoje de madrugada, quando liberar o jogo, eu vou estar jogando, eu não vou abrir live, porque eu quero pegar as Snipers Gold o mais rápido possível pra já postar vídeo pra vocês amanhã. Provavelmente amanhã saem os vídeos das Snipers, todas Gold. Então é isso aí, sem enrolar, só vamos. E aí Então é isso aí, gente, gente, gente. Então é isso aí, 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 gente. Então é isso, gente. Então é isso aí, 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 gente. Então é isso, gente.